E aí galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Suzane Coelho e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo os meus melhores tempos no Campeonato Brasileiro 2020, que aconteceu nos dias 22, 23 e 24 de maio. E é claro que eu vou estar deixando o melhor para o final, então fica nesse vídeo até o fim, beleza? Desde já, peço que você se inscreva, deixa o like, compartilha com seus amigos e vamos lá. No 4x4, na primeira rodada, eu fiz uma média de 59,98 segundos, com o melhor símbolo de 56,65 segundos. E não foi uma média boa, porque eu já fui muito melhor do que isso, mas como eu disse no vídeo do treinando para o campeonato, eu não treinei 4x4, eu fiquei de treinar na véspera, o que não é bom, não recomendo. Mas, apesar de não ter sido uma média boa, foi o suficiente para passar para a final. Na final do 4x4, eu fiz uma média de 59,92 segundos, com um símbolo cravado de 53 segundos. Porém, o que vocês estão vendo no vídeo é o último tempo dessa média, que foi um símbolo de 53,51 segundos, porque eu achei uma solve bem mais fluida do que a própria de 53. No Square One, na primeira rodada, eu fiz uma média de 24,30 segundos, com um símbolo de 20,96 segundos, que é o que vocês estão vendo aí na tela. E eu fui capaz de passar para a final dessa modalidade também. E na final eu não fiz uma média legal, mas de qualquer forma eu vou comentar sobre ela. Foi uma média de 27,21 segundos, com um símbolo de 21,69. 2x2, eu achava melhor nem comentar, porque foi bem péssimo, não tenho treinado. Mas, de qualquer forma, eu fui para a primeira rodada 2x2, fazendo uma média de 6,82 segundos, com um símbolo de 6,61, que é esse que vocês estão vendo no vídeo. E sim, eu preciso voltar a treinar. Agora, passando para o cubo 3x3 e suas categorias, no 3x3 com os pés, na primeira rodada, eu fiz uma média de 48,87 segundos, com um símbolo de 38,15, que é o que vocês estão vendo aí na tela. E com essa média eu fiquei em sexto lugar da primeira rodada, passando assim para a final. E na final eu fiz uma média de 50,76 segundos, com um símbolo de 46,93, ficando no sétimo lugar da colocação do 3x3 com os pés. No 3x3, eu fiz um símbolo de 4x3 com os pés. No 3x3 OH, eu fiquei bem feliz. Na primeira rodada eu fiz uma média de 19,12, foi quase um sub-19, com um 17,22 de single, o que me fez passar para a segunda rodada. E na segunda rodada, por sua vez, eu não fui tão bem. Eu fiz um 21,48 de média, com um single de 19,66, e apesar de eu não ter achado uma média tão boa para o que eu faço, eu ainda assim consegui passar para a final. E na final eu fiquei extremamente feliz, porque minha média foi de 18,91, com um single de 15,25, o que me deixou no top 15 da final. E agora, para a modalidade mais importante para mim, o 3x3 normal. Na primeira rodada, eu fiz uma média de 12,97, com um 10,37 de single, passando assim para a segunda rodada. Na segunda rodada eu fui muito bem, eu fiz um 11,60 de média, com um 9,92 de single, um sub-10 de single, o que foi bem legal. E com esses tempos, eu consegui passar para a semifinal do 3x3, o que foi uma coisa bem legal. E nessa semifinal, eu fiz uma média de 13,08, eu estava bem nervosa, então foi uma média horrível, e fiz um 10,56 de single. Ainda assim, eu fiquei extremamente feliz de passar para a semifinal. É uma curiosidade que não é tão legal assim, é que eu fui a única menina na semifinal, o que parece legal, mas não é, porque deveria ter mais, esse número deveria ser maior. E falando nisso, eu quero até incentivar vocês a participarem, vocês meninas, vão ter vários outros campeonatos, provavelmente nessa quarentena, então eu quero optar aqui, incentivando vocês a participarem, para que a gente aumente esse número. E com essa média que eu falei, da segunda rodada, esse 11,60, e passando para a semifinal, eu fui a mulher mais bem colocada dessa competição, pegando assim, o primeiro lugar do 3x3 feminino, o que foi bem legal. Bom, então, esse foi o Campeonato Brasileiro 2020 Online, por conta da quarentena, nós não estamos tendo campeonatos, como eu já disse, e eu queria dar um parabéns a todos da organização, porque foi bem incrível, foi bem organizado, gostei muito desse campeonato, e de ter participado. Então, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o like, compartilhe com seus amigos, porque isso ajuda o canal a crescer, e muito obrigada, tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti